Oi, tudo bem com você? Eu me chamo Sávio e pelo que eu tô vendo aqui, você bateu a cabeça acidentalmente, correto? Entendi. E o que você tá sentindo? Entendi. Bom, eu vou ter que dar uma olhada nessa ferida, tá bom? Tchau, 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 tchau Bom, então, fica parado que eu vou dar uma olhada Isso Bom, realmente tenho uma pequena ferida Você tá sentindo alguma dor forte Entendi Eu vou ter que desinfeccionar e limpar essa ferida e fazer um pequeno curativo bem rápido, tá bom? Antes de você começar a fazer alguns exames que vão ter que ser necessários Bem, a peixe Pronto 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 Agora Só colocar aqui Ótimo Bom Pelo que observei aqui Você não vai ter com o que se preocupar Parece não ser nada grave Mas De qualquer maneira Só pra gente ter certeza que não tem nada de errado com você Você vai ter que fazer o exame dos nervos cranianos Conhece? Ótimo E como a nossa clínica é especializada nesse exame Nós temos um profissional pra cada exame dos nervos cranianos Ou seja, você vai passar por cinco médicos Onde cada um vai fazer um exame diferente Equipe super especializada no assunto Sim Não vai demorar muito, tá bom? Então Agora você vai lá fazer os seus exames Que Depois eu volto Você pode então Pra próxima sala aqui Pra começar o primeiro exame, tá bom? Até daqui a pouco então Tchau, tchau Tchau Já Terminem aqui E Já te avaliu, tá bom? Rápido, vou terminar a minha ficha aqui E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Fiquei sabendo que você caiu, né? Mas Escuta Você tá ouvindo direitinho? Ah, tá Tipo um zumbido, né? Tá, eu sou médico, vou cuidar da sua edição, tudo bem? Já te falaram, né? Agora eu vou colocar a luva aqui E já cuido de você, tá? Vou colocar a outra, tá bom? É que eu formei muito novo, sabe? Vamos ver Assim A gente vai fazer alguns testes agora, tá? A gente vai fazer um teste do lado de cá do seu ouvido primeiro, tá bom? Escuta aqui, deixa a sua orelha de calma Ok Ok, tá bom? Agora me fala, de um a dez, como é que tá a sua edição pro laticar? Ah, tá bom Vou fazer um teste do lado de cá, tá? Pode me dizer? De um a dez, como é que tá? Ah, tá certo então Olha, não é nada que você tenha que se preocupar, preocupar Mas a gente vai fazer alguns procedimentos durante a semana, tá bom? E a gente pode começar hoje Deixa eu ver se você não importa Ok Ok Então olha, a gente vai ter que... Agora a gente vai fazer a lavagem do lado de cá, tá bom? Agora a gente vai fazer a lavagem do lado de cá, tá bom? Isso Agora a gente vai fazer a lavagem do lado de cá, tá bom? Isso Ok 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 Não, não dói nada não, porque é de boa Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá Então vamos lá Passa a tláčka agora. Não, esse aqui você não vai levar não, tá? Esse aqui a gente só viu no hospital mesmo. Tá frescante, né? Ok, até isso é bom. Tá, eu vou te dar três dias de testar, tá? Deixa eu assinar aqui embaixo. Sim, você vê com a recepcionista pra mim depois, tá? Aqui, cheque. Eu que agradeço. Muito obrigada, tá? Olá, prazer. Eu sou a doutora Marina e sou eu que vou fazer o exame do seu paladar, tá bom? Eu já estou aqui com a sua ficha, eu vi aqui que você bateu a cabeça, né? Mas você vai ver que é um exame bem tranquilo. Antes então de começarmos o nosso teste, eu vou precisar examinar a sua língua, tá? Você pode abrir a boca. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Qual o sabor que é? Canela, é isso mesmo. Esse cheiro é inconfundível. Agora vamos para o próximo. Abra boca. Já descobriu? Já descobriu? Entendi. Entendi. Ficou na dúvida? Mas então, desses dois que você falou, qual você acha que é? Alho? Alho? Uhum. Uhum. Muito bem. Você estava certa. Agora, vamos para o último. E aí? Tá? 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 Abra boca Então Qual é o sabor? Maracujá, é isso mesmo. Então agora eu vou te encaminhar para o próximo médico para que ele possa fazer o próximo exame. Tá bom então? Opa, boa noite, tudo bom? Então, eu peço para você se sentar aí e ficar bem aleijado. Se sentar à vontade, tá bom? Você está aqui, bem tranquilo, bem à vontade. Então, eu estava olhando aqui no seu formulário, que o doutor sabe um passo e cara, você bateu a cabeça, mas olha, pode ficar bem tranquilo que vamos fazer os testes antes e olha, eu fiz bem de boa. Eu já bati a cabeça também. Não é uma das melhores coisas, não vou nem perguntar o porquê, né? Mas vamos lá, tá bom? Eu vou começar a fazer os testes com você, é bem tranquilo, você pode ficar bem relaxado. Eu vou fazer uns testes de visão com você, para testar, para ver se está tudo sob o controle, tá bom? Então, que tal eu começar com a minha mão aqui, que aí você já vai entendendo como é que é o procedimento para você ficar suave, beleza? Então, vamos começar, tá bom? Eu peço para você olhar para a minha mão direita e esquerda e focar nelas, beleza? Olha, eu vou começar os movimentos que você me fala, se você vai sentir alguma coisa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Muito bom? Muito bom? Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A gente tem que fazer todos esses procedimentos, né? Para a gente analisar como é que está as coisas, né? Agora eu vou pedir para você olhar, olha, a minha paradinha de visão deu um problema, mas eu espero que você consiga, que você vai ter a mesma experiência, tá bom? Você vai conseguir executar o teste. Agora eu peço para você olhar para cá, conseguiu ler tudo certinho, sentiu nada? Muito bom. Agora vamos começar a aumentar, beleza? Agora é para olhar para cá. Então, assim, é agora que começa a ficar um pouco mais difícil. Perfeito. Mais baixo. Agora aqui. Cara, perfeito. Desculpe o proviso, né? É que acaba que de última hora a gente tem que fazer, né? E pelo que eu vi, no seu caso, bater a cabeça é uma coisa bem importante, né? Mas, e aí, como é que está esse tipo bem calor? Eu vou ver como é que está o seu roxinho, tá bom? E depois eu vou fazer mais um teste e pronto, tá? Pode ficar bem elajada. Agora eu vou tocar em você aqui, olha, aqui e aqui, tá bom? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Caramba, olha só. Até agora não vi nada de errado, tá bom? Agora começa a ficar um pouco mais difícil. Agora, vou fazer um teste, mas agora vamos ver como é que está realmente por completo a sua visão. Consegue olhar como é que você se sente? Ok. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Cara, olha só. O teste foi perfeito. Até então, está tudo certinho com você. E olha, não vai bater a cabeça de novo, hein? Eu, quando batia a cabeça, eu tinha caído de bicicleta. Bati firme, papoeta, meu. Mas é isso, tá? Espero que você tenha se sentindo muita vontade da consulta. E não quero te ver na próxima, né? Porque, pô, cara, não vai bater a cabeça de novo por aí. Acho que eu sou bato. A gente se vê na próxima, beleza? Te desejo uma boa sorte e uma boa noite. Tchau. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Bela, doutora aqui da clínica. Sou especialista no tratamento e recuperação do olfato dos pacientes. Fiquei sabendo que você está tendo um probleminha. É isso mesmo? Tá bom? Tá bom? Então, hoje aqui, eu trouxe alguns cheirinhos pra gente testar no seu nariz. Três deles são naturais e um deles é artificial. Bem forte, que vai ser o último que a gente vai testar. Eu vou colocar aqui os meus aparelhos pra gente fazer uma limpeza em você. Tirar o excesso de líquidos acumulados no seu nariz pra gente começar, tá bom? Vou colocar minha luva, minha máscara. Você pode relaxar enquanto isso, tá bom? Vamos lá. Prontinho. Agora eu já estou equipada. Eu vou colocar algumas gotinhas em você, tá? Desse soro eu uso nos meus pacientes também. Isso, nos meus outros pacientes que são crianças. Também sou responsável pelo Infanto Juvenil da clínica. E é bem tranquilinho, tá? Pode ficar tranquilo. Vou pegar aqui. É bem pouquinho mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, do outro lado. Um, dois, três, quatro. Mais um pouquinho. Cinco, seis. Isso. Pronto. Agora, se você quiser inclinar a sua cabeça, fechar os olhos, eu recomendo, porque eu vou usar o cotonete agora pra fazer a limpeza no seu nariz. Pode fechar o olho e relaxar se você quiser segurar a minha mão. Então, eu vou dar aqui pra você segurar. E vai ser bem rapidinho, tá? Um, dois. Pronto. Agora, do outro lado. Um, dois. Perfeito. Isso. Você foi ótimo. Eu vou fazer só mais um, tá? Pra gente tirar bem tudo. Então, um, dois. Agora, do outro lado. Um, dois. Perfeito, perfeito. Você está saindo muito bem já. Eu vou retirar as minhas luvas aqui. Pra gente começar o testezinho dos cheiros, tá bom? O primeiro deles é uma vela. Eu não vou ligar ela, então pode ficar tranquilo. O cheirinho dela já é muito, muito forte por si só. Ela vem com uma tampinha de madeira. Vou deixar aqui. E agora eu vou chegar bem pertinho de você. O cheiro dessa vela é uma vela de lavanda. É o cheirinho de uma planta que auxilia na insônia. Não sei se você já conhece. Na ansiedade, na depressão. Ela é ótima. E tem um cheirinho muito gostoso. De zero a dez. O quanto você sentiu o cheirinho da vela? Você quer que eu chegue um pouquinho mais perto? Tá bom. Isso, pode. Isso. Tá conseguindo sentir mais ou menos? Tá bom. Perfeito, então. Eu vou guardar aqui. E vou anotar o seu resultado. Para o primeiro cheiro, tá bom? De zero a dez. Quanto você daria para isso? Tá bom. Vou pegar aqui a minha caneta. Vou escrever aqui o seu nome. Cheiro número um. De zero a dez. Perfeito. Vou deixar aqui do lado. E vamos ao próximo. O próximo, ele é um cheirinho de ervas. Ele é um chá natural. Ele tem várias ervas nele. Ele tem um cheirinho muito gostoso também. Eu adoro. Adoro tomar chá antes de dormir. Então, eu vou abrir um pouquinho o pacote. E eu vou ver se você consegue sentir o cheiro, tá? E a gente vai fazer o mesmo procedimento de zero a dez. Então, vamos lá. Pronto. Consegui. Isso. Pode me falar já de zero a dez. Quanto? Perfeito. Vou anotar aqui. Cheiro dois. Perfeito. Vamos ao próximo. O último. O último. Natural. Que eu trouxe. É o café. Ele é um cheiro bem forte. Pode estar fechado. E eu já estou sentindo. E eu estou de máscara. Então, eu vou abrir aqui. Eu vou chegar pertinho de você. Igual eu fiz com os outros. E você pode girar. De zero a dez. Quanto? 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 Chiro número três. Café. Quanto? Perfeito. Agora, o último. E é fatal Você vai sentir com certeza É o cheirinho do esmalte Esmalte, esmalte, esmalte Ele é artificial, né? Como eu já tinha mencionado E ele é bem forte, o cheiro dele Então prepare suas narinas Vou chegar pertinho de você Pronto Esse foi quanto? De 0 a 10 Uau, esse foi ótimo, hein? O resultado do café já tinha sido bom Mas esse realmente foi infalível, né? Que nem eu tinha dito Então, cheiro 4 Esmalte Bom Finalizamos aqui o nosso exame E pelo que eu consegui observar Eu tô fazendo uma massagenzinha Pra ver se solta um pouquinho mais de fluidos que tenham aí E eu acho que o seu caso Ele não é super grave Eu acho que se você manter Esse procedimento em casa Fazendo com os cheirinhos que você tem em casa Em 2 a 4 semanas Você já vai estar completamente recuperado E terá um ótimo resultado Então é só você testar com os cheiros que tem em casa mesmo Sem nenhum problema Combinado Então A gente vai marcar uma próxima vez E eu espero que logo logo você fique melhor Olá Eu sou o Dr. João Foi você então que bateu a cabeça Sem dar pra perceber Tá um pouquinho inchado Aqui Sente Sim Eu já tô com Com os teus exames aqui Já olhei tudo Não tava fazendo nada Então eu aproveitei pra Analisar bem o teu caso Então eu vou testar o seu tato Tá Eles não testaram ainda Certo Então Primeiro eu vou começar com a minha mão mesmo Tá Aqui Bem aqui embaixo do teu olho Você consegue sentir alguma coisa Agora eu vou apertar um pouco com a unha Tá bom Agora Aqui Aqui nesses dois cantos aqui Que é bem sensível Tá Agora eu vou fazer com a minha unha Entendi Não Parece que tá tudo certo Eu preciso passar esse negocinho aqui Antes de passar em ti Porque você ainda tá machucado Agora eu vou puxar um pouquinho Sua pele Tá bom Bem pouquinho Então Ela tá recuperando rápido Que geralmente Geralmente as pessoas não conseguem sentir E agora E agora Vê se você consegue sentir bem certinho Se você consegue sentir bem certinho Daqui Agora eu vou fazer com a minha unha Quebra Quebra Dali Então Gata A sua boca, você falou que tava dormente E agora Tá sentindo Tá voltando aos pouquinhos Então tá tudo certo Tá voltando sim Mas você tem que prestar atenção, tá? Porque se demorar muito Aí a gente precisa se preocupar Mas a princípio Seus resultados estão bons Vou puxar mais uma vez aqui a pele aqui mais de baixo Sentiu? Então tá ótimo Já vou escrever aqui o teu relatório, tá bom? Se cuida, tá bom? Toma muito cuidado Pra você não repetir isso De novo, é muito perigoso Bater a cabeça Eu espero ver você Mas não nessa situação Tchau Oi, eu de novo Bom, eu tenho uma olhada aqui nos seus exames E realmente não tem nada de grave E foi só um pequeno ferimento Que não teve problema nenhum Bom, então é isso É só tomar mais cuidado Na próxima vez, beleza? Pra não acontecer esse tipo de acidente Tá bom? Bom, então foi isso Muito obrigado por ter Vindo aqui na clínica Muito obrigado então Passe bem Tchau, tchau Tchau